Esse aí é o nosso ciclo de contratações para o segundo semestre, para o nosso brasileiro da Série D. Então, trouxemos esse grande reforço, que é o Dutra, jogador muito conhecido de vocês aí, todo o público pernambucano, nós, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro. Um cara que, além de exemplo, dentro de campo, com sua dedicação, com seu preparo físico, sua vivacidade, sua vontade de jogar futebol, também é exemplo fora dele. Um cara que limpa para quem conhece o mundo do futebol. Eu mesmo, estando em outro público, sei do lado social que o Luta tem em Pernambuco, desde que chegou aqui, a assistência que ele dá a jogadores que estão em dificuldade, e nunca quis aparecer, nunca precisou disso. Então, só vem para ajudar muito aqui no nosso... Só vem para ajudar a gente aqui em Pernambuco, no Santa Cruz. Então, a gente acredita que o jogador vai ajudar bastante, o grupo está muito motivado com a chegada dele. Você viu isso, a alegria dos jogadores no vestiário, quando tiveram esse contato com ele, a comissão técnica. Então, acho que a gente fez uma ótima aquisição, agradecer ao presidente pela confiança. O Joaquim também avalizou essa contratação. Então, acho que agora é com ele. Então, a torcida sabe que vai ajudar muito, deixar nos pés dele, porque a gente quer que o Luta, que sempre foi exemplo, venha ajudar bastante e ajude o Santa Cruz a conquistar o título da série dele. Constantino, o Santa teve que fazer muito malabarismo para contratar o Luta, porque você ainda ontem dizia que estava fora da realidade. Existia uma negociação assim, existia um pouco de avanço em cada parte. O atleta aí entendeu o compromisso, acho que mais do que o lado financeiro pesou muito, ele está do projeto, da série de dados que vem tratando os seus profissionais hoje. Então, isso reverbera. A gente hoje consegue ter uma situação de poder pagar online os compromissos, tanto dos jogadores quanto dos nossos funcionários. Então, a situação do clube hoje é outra. Então, isso passa, essas informações são passadas e isso motiva o jogador. Sabendo disso, a gente prefere ceder um pouco e aí a gente chega no entendimento. E como a gente falou, o mundo de futebol é muito dinâmico, porque é impossível hoje, amanhã pode ser bem provável. Então, a gente sabia da importância. Mais uma vez, agradecer ao presidente por ter confiado. E tem certeza que esse feedback aí vem dentro de campo, porque a gente que conhece, que gosta de futebol, sabe o quanto esse atleta pode render aqui para Santa Cruz. Agora é a sua vez. Doutra, você que tantos anos vestiu a camisa do grande rival, como é que está se sentindo agora com essa camisa do tricolor? Olha, eu particularmente agradeço pela confiança dessa nova instituição, no clube também tradicional do estado, do futebol brasileiro, que é grande. E é um desafio novo que eu tenho, estou assumindo também, né? Porque existe um projeto do clube e eu fico feliz de poder fazer parte a partir de hoje dele. E espero que possa ter alegrias, como eu estive junto no esporte, aqui dentro também, dando a minha contribuição dentro do clube. Você viu que muita gente do departamento de futebol apostou em você, pedindo ao presidente, ao vice-presidente, para poder colocar fichas em cima do Doutra. E aí? Como eu falei, eu acho que tem muitas das coisas que a gente faz dentro do campo, e ela se reflete para outros lados, para outros lugares. E por ter jogado tanto tempo aqui no estado, jogar contra as equipes daqui do estado, então você tem o seu lado profissional valorizado ou não. Então, eu agradeço pela confiança que essas pessoas colocaram em mim. Agora, claro, agora está nas minhas mãos de novo, para que eu possa, aqui dentro do campo, conseguir também retribuir essa confiança dentro do campo, trazendo o melhor que eu posso fazer pelo Santa Cruz, e trazendo alegrias, e isso aí é o que eu quero e desejo, esperando que Deus possa me dar mais uma vez essa benção agora em outro clube. Você deixou o esporte, aí tentaram encerrar sua carreira, queriam fazer festa de despedida, mas me parece que você quer uma festa aí sim, é do torcedor do Santa, não é? Olha, essa é a maneira que já foi, acho que foi bem discutida sobre o que aconteceu junto ao esporte, acho que aí já foi virada essa página, eu só coloquei assim que eu não queria encerrar minha carreira sendo dispensado pelo clube, até porque eu nunca tinha sido até hoje. Então, eu espero que no Santa Cruz eu consiga render, eu acho que existe uma expectativa também a partir de hoje, para que quando chegar o final do meu contrato, eu possa, assim, junto ao presidente, falar que eu fiz a minha parte, o clube fez a parte dele, todo mundo possa estar satisfeito, o Santa Cruz possa subir, ser campeão da Série B. E como eu falei, como sempre falei, eu sempre, algumas vezes me perguntaram o que é da minha carreira, é Deus é que determina quando eu for parar, eu me sinto hoje com condições de continuar trabalhando, e eu espero que dentro do campo isso eu possa demonstrar, e quando chegar o final do ano, se for da vontade de eu encerrar aqui no Santa Cruz, encerrarei sempre, sem nenhum problema. Ô Doutro, o Renatinho foi escolhido o melhor lateral esquerdo do campeonato de treino dos anos, já estamos prevendo uma tabelinha entre você e ele, naquele lado esquerdo do santo, o que você fala com relação a isso? Olha, o Renatinho eu conheci ele já há uns 3 anos, né, atrás, né, então é um garoto que Deus preparou esse momento para ele, está vivendo um momento maravilhoso, então ele vai ter muitos mais do que esse, que já passou no estadual, e claro, se for colocado aí pelo treinador para ajudar, juntos, eu espero também junto com ele, e botar o Santa Cruz, aquele lado esquerdo que seja forte, que possa possigamos fazer jogadas, isso é que vai ser importante para o clube, e estamos, assim, nesse setor forte, a equipe com certeza vai estar sendo bem servida. O que é que vocês pedem de jogar o Sérgio, com todas as dificuldades de gramado, de equilíbrio, e todas as dificuldades que podem funcionar? Primeira vez que vai te contar essa combate, segunda vez que vai te contar essa combate? Olha, esperar jogo difícil, jogo truncado, jogo de luta, falar assim, como falam no futebol de guerra, mas todo mundo quer subir, então o esporte, o Santa Cruz pela grandeza, ele não é para estar onde está hoje, e a Luísa Jacinto já é a candidata favorita a subir, ser campeão, então isso se torna uma obrigação, um compromisso do clube, e os jogadores que estão vindo para cá, com aqueles que já estão, com certeza vai ter esse espírito de lutar dentro do campo, não importando onde vai ser o gramado, mas que no final seja o Santa Cruz voltar no lugar de destaque, e aí voltar de novo a Sérgio C, e aí aos poucos, voltando na sua condição natural, que era de estar na primeira divisão. Ô Dutra, sobre as negociações, até ontem, ontem à tarde, você declarou que só podia acertar contra o clube, na quarta-feira, e o diretor do futebol, Constantino, disse que o seu salário estava fora da realidade do clube, o que aconteceu? Para dar noite por dia, você estava vestindo a camisa do Santa? Na verdade, nós tínhamos tido uma conversa com o presidente, com o diretor, e eu entendo a realidade do clube, o projeto foi colocado, e você tem que encarar a realidade daquilo que hoje o Santa Cruz está vivendo. Então, eu estou vindo para cá, sabendo que existe um desafio, primeiro, para ser enfrentado, independente do lado financeiro, não, eu, graças a Deus, Deus me abençoou demais, dentro do futebol, e a minha condição, que eu estou hoje aqui, é profissional, de poder ajudar, minha contribuição, dentro do campo, não pensando em lado financeiro, apenas esse lado de você lutar, que hoje era uma questão sempre de poder me desvincular de vez do esporte, já estamos acordados verbalmente, falta apenas a questão da assinatura, mas isso já está totalmente acerto. Então, assim, a realidade do Santa Cruz hoje, é a minha realidade hoje. Então, o Santa Cruz não fez, não estou ganhando acima de quem está ganhando, estou dando a realidade de todos os jogadores, deixar bem claro, e aqueles que foram valorizados, eles continuam sendo valorizados no clube, eu estou chegando aqui, sendo, de repente, o maior salário do clube, estou dando a realidade de todos os jogadores, que estão aqui hoje. Então, deixar bem claro para o torcedor isso, que estou vindo aqui no outro clube, mas estou encarando isso como a realidade do Santa Cruz hoje. Domingo tem um amistoso, e a torcida do Santa se auto-domina com a mais apaixonada do Brasil. Você fica à disposição, você quer ver essa galera aqui fazendo esse Arruda estremecer? Com certeza, Marcio Né, até aproveitando e convidar o torcedor, né? Vem aqui domingo, é uma festa bonita, era um título aí que algum tempo o torcedor não, acho que não, não comemorava, não extravasava, então venha que vai ter uma festa bonita para vocês aqui, e eu espero estar junto também. Claro que eu não vou botar a faixa, porque eu estava do outro lado, mas eu espero jogar, eu espero fazer parte dessa festa, nesse novo clube, que eu vou aprender a gostar, a respeitar, e convidar o torcedor, né? Venha você, aqueles que não estiveram no estádio, na decisão, mas que venham agora comemorar com o torcedor, mas precisamos de vocês, porque esse é um novo caminho, um novo começo para o desafio que o Santa Cruz está começando.